Este é mais um programa do Grupo 45 Minutos. Desde 2014, um podcast feito no Nordeste para o Nordeste. Estamos disponíveis em todas as plataformas. Assine o nosso feed no Spotify, no Podcasts da Apple, no Google Podcasts e no Deezer. Para nos seguir nas redes sociais, arroba podcast45, no Twitter e no Instagram. E se quiser debater os assuntos do programa com a gente no WhatsApp, é só entrar no grupo do Clube 45, apoia.se barra podcast45. Muito obrigado pela escolha e pela confiança. Olá, galera! Começando mais um 45 Minutos. Eu sou Celso Scami e estou aqui ao vivo com Luca Laprovítera e Thiago Minhoca nos canais da gente no YouTube. na Twitch e também no Facebook. Desde já, deixa um abraço apertado em todo mundo que está acompanhando a gente aqui ao vivo, deixando mensagem, seja superchat, seja mensagem tradicional. Lembrando que a gente vai trazer todos os superchats aqui para a tela, ler e debater o que vocês comentarem. Mas a todos vocês que estão mandando mensagem, muito obrigado. Tudo isso contribui demais para o alcance do nosso conteúdo, tá? E como não poderia deixar de ser, também quero deixar um abraço aqui na nossa comunidade de apoiadores. Velho, como de costume, não posso jamais deixar de ressaltar a importância de vocês na trajetória do 45 Minutos. A gente só está aqui graças a vocês. Eu estou sendo bem literal, tá? Estou sendo bem literal. Nossa comunidade de apoiadores é a forma mais previsível de a gente contar com a colaboração de vocês, né? Que a gente vai estar lá sabendo que mês que vem vai ser basicamente aquele valor que a gente vai receber. A gente pode pensar em coberturas diferentes, em formatos diferentes, adquirir equipamentos diferentes para atualizar a nossa entrega de acordo com o momento que a gente está vivendo. Lembrando que a partir deste fim de semana, o 45 Minutos também vai transmitir jogos ao vivo. Estamos dando pontapé inicial nesse movimento também. De graça. O pessoal perguntou se é prago. É sempre que você lembrou, velho. É sempre que você lembrou, velho. É de graça. É uma imagem. É uma imagem. Ao vivo, menor delay possível, tá? O delay é de fração de segundo. Verdade. O delay é de fração de segundo. E de graça, meu velho, quando eu estava fechando a parceria com a galera da Ale, que eu perguntei para a galera do Executivo lá, eu falei, velho, eu só quero entender, já fechou. Já aceitei que a gente fechou. Mas onde é que está o golpe? Onde é que está o erro? Deu um golpe. 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 Não, é isso mesmo, velho. A gente é uma plataforma social de streaming e a proposta é essa mesmo. Então, bicho, estamos agarrados com a galera da Daliap e, fundamentalmente, com vocês, tá? Fico convido para vocês acompanharem, por enquanto, as emoções da Série D. Mas a gente já está acompanhando a movimentação para ir muito, muito além, tá? Agora, vamos iniciar, meus queridos Thiago Minhoca e Luca na Provítera, a pauta do programa de hoje. Porque Minhoca falava comigo nos bastidores, falava comigo também na Água Suja, junto com vocês, do tamanho dessa vitória do Fortaleza sobre o Fluminense. Ah, não, é só um jogo da terceira rodada do Campeonato Brasileiro. É, na prática, eu acho que é bem mais que isso. A própria história do Fortaleza me ajuda a corroborar com o que eu estou falando aqui. A dificuldade que o Fortaleza teve para tracionar no início da Série A no ano passado mostrou como é difícil você largar atrás, você largar dos golpes. O que o Fortaleza fez, essa campanha que trouxe o Fortaleza mais uma vez para uma campanha de libertadores, se não fosse aquela marcação de passo do início do brasileiro, a gente podia estar falando de algo muito mais grandioso. E é por isso que, quando eu olho essa arrancada do Fortaleza, que depois de vencer o Fluminense por 4x2 no Castelão, assumiu a liderança isolada da Série A, eu olho isso com um carinho todo especial. Principalmente por se tratar, Minhoca, de um time que está sendo aclamado, cujo futebol está sendo aclamado por toda a crônica esportiva brasileira, o Fluminense de Fernando de Lins. E o fato é que esse excelente time de Fernando de Lins não foi capaz de fazer frente ao time de Voivó, porque foi 4x2 graças a uma atuação extremamente acima da média do goleiro do Fluminense. A gente podia estar falando aqui de uma goleada histórica, algo de seis para cima, dadas as intervenções que o goleiro tricolou, precisou fazer para evitar uma tragédia ainda maior para a equipe do Fluminense. Então, por isso, Minhoca, eu acho que vale muito mais que os três pontos relativos a esse compromisso da terceira rodada. Acho que é um resultado e uma performance balizadora do time de Voivó. Pois é. Celso, eu vou ser mais breve, até porque a gente nem ouviu a voz do Luca ainda hoje. Boa noite! Pronto! Pois é, né? Eu falei, pô, só eu vou estar falando. O cara que está ouvindo só pelo áudio acha que o Luca... Só nós dois, né? É, exatamente. Mas eu vou ser mais breve nessa primeira explanação, que a gente vai entrar mais no jogo. Mas é para falar de novamente numa temporada onde o Fortaleza, a cada ano, vai evoluindo, que situações como essa que aconteceu hoje na Arena Castelão, ela fica marcada. Como foi o 3x3 contra o Santos, como foi aquela vitória sobre o Atlético Mineiro com o jogador a menos na Arena Castelão, o Atlético Mineiro, que era do São Paulo, e o time que era muito envolvente. Vários jogos, as vitórias contra o Palmeiras no Allianz Parque, com aquele gol do Pikachu, né? Foi do Pikachu ou foi do Igor Torres? Do Igor Torres, já no final da partida. Como a menos. Um homem a menos também. Então, assim, a cada ano, a cada temporada que o Fortaleza, e principalmente esse período Voivoda, né? Que você vai observando esses grandes feitos que o Fortaleza tem proporcionado no cenário nacional, e por isso que é muito respeitado, uma partida dessa, da maneira como o Fortaleza jogou, que daqui a pouco a gente vai detalhar, ela se torna, assim, novamente uma constatação de um trabalho muito bem realizado. Durante essa semana, curiosamente, o Corinthians, né? Perdeu o seu treinador, né? Assim, aquela questão do Cuca, né? Que, enfim, todo mundo já sabe o que está acontecendo com o Cuca. Se desligou do Corinthians, o Corinthians estava atrás de um treinador, houve uma especulação em cima do Voivoda, e o próprio Marcelo Paes até respondeu lá nas redes sociais dele, dizendo que a gente estava perguntando, e o Voivoda sai ou não sai. E aí, até ele usa uma piada, né? Não, não vai não, ele não vai não e tal. E isso mostra, não é nenhuma soberba do Fortaleza, na verdade, é um projeto bem realizado. Porque eu não tenho dúvida, Celso, um cara que faz o trabalho, como em 2021, o Fortaleza na quarta colocação e disputava o Libertadores, a chance de um clube nordestino perder esse treinador para qualquer outro clube seria muito grande. A mesma coisa do ano passado, que o time estava na lanterna, o Fortaleza mantém, mesmo com as críticas que tinham, a gente criticando aqui, embora ele não criticasse de uma saída do Voivoda e muito mais uma crítica do trabalho do Voivoda. Eu lembro o Luca, que é um grande defensor do trabalho do Voivoda, e óbvio que, não por acaso, faz um puta trabalho, um cacete do Voivoda, mas eu lembro de Luca aqui já chegar a falar, não, realmente, chegou, deu, não dá mais, é preciso trocar. E não estou esfregando nada aqui na cara de Luca, não. Estou querendo dizer que esse era o termômetro do momento. Porque quando o Luca falou aquilo, ele não era uma voz desvairada no meio de uma concordância em uníssono que o Fortaleza deveria manter. Tinha pressão para tirar a Voivoda, fazia sentido tirar o Voivoda ali. Eu não sei nem se foi essa palavra que ele utilizou, e o Luca pode até, não sei se defender ou não do que o César falou, mas assim... Eu vou me defender. É, pois é, porque na verdade eu lembrei... O que eu disse foi que tem que mudar. É, exatamente. Eu acho que foi isso que o Luca... É, porque... Não, 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 não... Mas é porque teve uma coisa... Aí a gente vai resgatar depois. Ó, ó, mas o Luca... Eu lembro que o Luca falou uma coisa assim, será que o Voivoda é capaz de jogar num outro estilo de jogo, que é jogar de maneira mais reativa? Porque todo mundo sabia que o Fortaleza era muito propositivo. O time de 2021 era muito rápido e ia pra cima e não é à toa que a gente falou. Se o Fortaleza for jogar assim sempre, vai acontecer o que aconteceu com o Atlético Mineiro na semifinal da Série Cidade do Brasil em 2021. Vai tomar um sacode. Então, como é que você vai refazer o seu time da maneira de jogar? Então, eu acho que esse foi o ponto principal de você ter um treinador que se adapta pra determinadas situações. E aí você termina essa temporada de 2022 de novo colocando o time na Libertadores. Foi o período, talvez, que o torcedor até imaginou não agora. Acho difícil que ele vai ficar. E a permanência, isso mostra o bom trabalho que o Fortaleza vem fazendo há anos. Claro que é recente, mas como é que você garante uma confiança tão grande? Claro que tem o fator Voivoda, ele acreditar no projeto, porque o próprio Rogério Senna se dependesse do Marcelo Paes ele estaria até hoje. Pelo lado bom, lado ruim, o Fortaleza melhorou mais ainda tendo o Voivoda sob o comando do clube. E quando teve essa questão do Corinthians, e aí torcedores do Corinthians, que é natural, acontece, realmente o Corinthians é um time enorme, na cabeça de um torcedor corinthiano é, como é que o cara vai estar num clube como o Fortaleza e não vem pra treinar o Corinthians? Porque o Corinthians hoje é um clube desorganizado. Quando você olha o elenco do Corinthians, como tomou hoje, perdeu pro Valmeiras hoje, é um elenco muito envelhecido. Hoje, o elenco do Fortaleza, eu não tenho dúvida que é melhor do que o Corinthians. Se vai terminar na frente ou atrás, tudo vai depender do contexto que vai se desenrolar a temporada inteira. Mas hoje, o trabalho do Fortaleza, ele dá possibilidade pra um profissional competente como é o Voivoda, desenvolver o belo trabalho que ele vem fazendo e nessa sequência de jogos que culmina nessa grande atuação hoje na Arena Católica. porém ter material humano suficiente pra isso. Isso, porque foi isso que o Marcelo Paes, juntamente com o Voivoda, fecharam no acordo, olha, vamos melhorar o nosso elenco pro próximo ano, porque não tem como a gente fazer como foi em 2022, disputar uma Libertadores ao mesmo tempo, disputar a Série A, o nosso elenco não vai aguentar essa carga de jogos e mais ainda nesse ano, Celso. Porque o Fortaleza, e eu tenho falado disso há um bom tempo, Fortaleza, geograficamente, é a equipe que mais viaja no Brasil, em meio à Copa do Brasil, em meio à Sul-Americana, e parece ser fácil quando a gente diz Fortaleza vai brigar para a Libertadores, eu até fui um dos votos que coloquei mais na Sul-Americana do que propriamente na Libertadores, mas eu sei da capacidade de Fortaleza de brigar pela Libertadores, mas é por conta desse contexto, que até eu tenho falado há um bom tempo, depois do jogo do Fluminense, estou falando Série A, o Fortaleza vai ter uma sequência que eu acho desumana da CBF, colocar isso pra um time mal posicionado geograficamente como é o Fortaleza, joga numa segunda-feira contra o Corinthians em São Paulo, vem pra cá pra jogar na quinta-feira contra o São Paulo e depois vai pra Porto Alegre jogar no domingo contra o Grêmio, eu acho desumano isso, uma equipe que obviamente tem qualidade pra isso, se fosse qualquer outro Flamengo, Palmeiras, e é porque eles estão muito bem geograficamente, eles talvez pudessem abrir um pouco mais essa margem de datas pra um clube que tem que viajar muito, e mesmo com o elenco qualificado como desse ano, o Fortaleza, eu acho que vai ter que superar também essa situação, não é fácil, mesmo você ter um elenco mais robusto, com mais qualidade, mas eu acho que esse é o ponto principal, o meu resumo geral dessa vitória sobre o Fluminense, pra mim hoje, a melhor equipe do Brasil que joga o melhor futebol, e mesmo fazendo as ponderações do Fluminense, que não começou com suas peças principais, mas que terminou com suas peças principais, essa vitória mostra o belo trabalho que o Fortaleza vem a cada ano construindo, e que se é uma equipe que tá pensando cada vez crescer, esse resultado que aconteceu hoje na Arena Castelão comprova como o caminho que o Fortaleza tá traçando, tá muito bem trilhado. Muito bem. Luca Laprovitra, agora sim, vamos ouvir sua voz oficialmente, e eu queria que você trouxesse também a sua visão geral desse jogo, antes de mergulhar na narrativa de como se desenhou o 4x2, eu queria que você falasse de como você coloca esse resultado dentro da temporada. Cara, na verdade, eu vou colocar aqui como eu vejo na história do Fortaleza, sabe, Celso? Eu já vi algumas grandes partidas do Fortaleza na minha vida, uma delas, por exemplo, foi o Fortaleza 3 Bahia 0 de 2001 na Copa do Nordeste, tivemos aqueles 45 minutos maravilhosos contra o River Plate no ano passado, mas hoje foi espetacular, sabe, foi daqueles jogos de resultado, de intensidade que eu coloco assim nos meus tops de jogos do Fortaleza na história, por tudo que envolveu o jogo, né, e já colocando uma coisa aqui, né, do Minhoca, eu lembro, por exemplo, que a gente, no começo dos pontos corridos, a gente teve, por exemplo, o Curitiba chegando na Libertadores, né, com o Paulo Bonamigo, tivemos o Goiás em 2005, chegando na Libertadores, com o Geninho, o Caio Júnior no Paraná, que eram times que já estavam bem mais fixos na Série A naquele momento, o Bonamigo saiu do do Curitiba, assumiu, se não me engano, o Palmeiras em 2004, né, em 2005, o Geninho assumiu, saiu do Goiás depois do Brasileiro e foi para o Corinthians, o Caio Júnior saiu em 2006, em 2007 para o Paraná, depois de treinar o Palmeiras, depois de treinar o Paraná, se não me engano, o próprio Fagner Mancini, depois do Atlético Paranaense, que já é um time campeão brasileiro e tudo mais, que virou o que é, ficou em terceiro lugar e perdeu a Fagner Mancini também, acho que desses times menores, só o São Caetano, que era o São Caetano, toda a questão financeira, Jair Pisserni em 2003 também com o Tite, conseguiu manter seus treinadores, apesar que depois do vice-paulista o São Caetano não conseguiu manter o Tite para o Corinthians, né, manter duas vezes é um grande feito, é um grande feito, para mim é incrível continuar mantendo o Voivoda, e já falando do jogo, do jogo em si, eu fiquei, até um pouco surpreso quando eu vi a escalação do Fortaleza, eu esperava que o Fortaleza fosse um pouco mais retraído para a partida, talvez eu não esperasse ou o Caleb, ou o Pochettino no time titular, eu esperasse talvez o Sacha, mas não, o Fortaleza ele foi ali, como a gente pode dizer, de peito aberto para o jogo contra o Fluminense, tanto que a primeira oportunidade do Fortaleza no jogo foi com um minuto, com um minuto de jogo o Moisés perde uma chance, logo de cara, o Fortaleza chegou, já chegou a surpreender no Fluminense, e essa foi a tônica do jogo, essa foi a tônica da partida inteira, o Fluminense chegou em uma jogada individual, em uma falha do Tite, que foi justamente nesses pequenos erros individuais onde o Fluminense chegou, e onde o Fluminense fez seus gols, esses pequenos erros de posicionamento, é uma falha do Tite, o John Kennedy chutou para fora, mas já estava ali o Brits para fechar o espaço, e foi o Caleb, na verdade, foi o Caleb, sério, foi o Caleb de perna direita que perdeu o gol, eu estava aqui tentando lembrar, e isso com 10 minutos, e daí para frente o Fortaleza fez duas coisas que deixou o Fluminense muito desconfortável na partida inteira, se a gente for olhar por exemplo, para o jogo, a gente vai ver 70 a 30 de posse de bola, mas chegou o momento de estar 55 a 45, chegou a estar 52 a 48 em alguns momentos do primeiro tempo, porque o Fortaleza ou ele contra-gopiava com muita velocidade e muita força, como saiu nos dois primeiros gols, numa marcação muito em cima, e o contra-gopio muito ágil, como sai no primeiro gol do Galhardo, numa sobra, onde ele num chute incrível do Moisés ali, a bola sobra e o Galhardo bota para dentro e depois do segundo gol com o Moisés tomando a bola de trás do meio de campo e puxando a defesa do Fluminense ou o Fortaleza naquele que fez uma coisa muito interessante no primeiro tempo, ele pegava a bola e não se desesperava, em muitos momentos o Fortaleza sabia que a transição rápida não era a solução, então ele rodava a bola, ele rodava a bola, ele rodou, tanto que no primeiro tempo o Fluminense não terminou no primeiro tempo nem com 60% de posse de bola, a posse de bola do Fluminense foi muito mais no segundo tempo, na segunda etapa e aí realmente eu acho que na segunda etapa o Fluminense chegou a ter quase 80% de posse de bola em alguns momentos, então o Fortaleza ele rodava, ele deixava o Fluminense desconfortável, ele marcava em cima, ele marcava alto e rodava a bola, ficava com ela e deixava o Fluminense desconfortável, porque em muitos momentos o Fluminense queria marcar em cima, o Fortaleza estava no ataque e o Fortaleza voltava toda a bola e começava a girar ela e isso deixava o Fluminense em muitos momentos desconfortável e foi muito bom para o Fortaleza isso e o Fortaleza faz 1, faz 2 a 0, podia ter feito 3, 4, 5 no primeiro tempo, teve cabeçada do Moisés, teve bola, duas chances do Caleb, teve chute de fora do Hércules, a bola, o Fortaleza ele jogou um jogo muito sério no primeiro tempo, ele jogou um jogo muito interessante, ele esteve ali posse quando ele precisou ter posse, ele segurou a bola, ele rodou sem objetividade, mas ao mesmo tempo aquela falta de objetividade deixava o Fluminense desconfortável porque o Fluminense não conseguia retomar a bola e ter a bola. O Fortaleza em muitos momentos do primeiro tempo ele deixou o Fluminense desconfortável fazendo o jogo do Fluminense e aí o Fluminense achou um gol no finalzinho do primeiro tempo uma falha ali de marcação, a bola acaba uma jogada ensaiada do Fluminense e a bola sobra. Luca, rapidinho, esse lance, cara, não sei se você olhou antes do escanteio, a bola iria para além de fundo. A bola do Fortaleza. Não, a bola iria para além de fundo e aí estava o Utinga saindo da jogada e o Utinga toca na bola, gera o escanteio, aí exatamente a jogada trabalhada e aí a defesa bateu a cabeça e tomou o gol. Cara, o... e aqui só para responder o Edizuardo, eu não estou falando do gol, o Kennedy no lance que ele perdeu, ele passou do Tite aos 10 do primeiro tempo. Isso foi outra jogada, o gol a gente vai chegar mais na frente, tá Edilson? Então, o Fluminense numa falha ali de marcação do Fortaleza, a bola passa ali pela zaga toda, ela nem ia sobrar para o jogador do Fluminense, para o Alain, mas ali numa tentativa de chutão do Pochettino, a bola sobra em condições para ele, porque foi o Pochettino que chutou por último na bola, o Fluminense vai diminuir o placar. E eu fiquei assim, pô cara, será? Porque ano passado ele fez 2x0 e tomou empate na Copa do Brasil, eu fiquei assim, pô, o Fortaleza vai levar o empate, será? E aí ainda tinha a toma do banco, ainda tinha Ganss, tinha Cano, Arias. E ele entrou com Arias e Ganss no segundo tempo. Isso, exatamente. E foi, na minha opinião, quando o Fortaleza se sentiu mais confortável em campo. O Fortaleza com um minuto perde uma chance claríssima na volta do segundo tempo com o Moisés, onde ele não domina bem a bola. E aí o Fluminense tem 10 minutos de posse. E foi isso, posse. O Fluminense não conseguia chegar na área do Fortaleza. E aí, numa bola assim maravilhosa, esse longo do Bruno Pacheco, o Fortaleza faz 3x1. Cara, isso pra mim foi sensacional, porque eu pensei, agora vai, agora vai. E o Fortaleza controlava o jogo. E o Fortaleza controlava o jogo tranquilo. E aí, na hora da substituição, ele mete o Cano e tudo mais, e na hora da substituição do Fortaleza, o Fortaleza tá na troca ali do Galhardo pelo Guilherme, a primeira mudança, que eu tava com muito medo dele usar o Silvio Romero. Porque não era jogo pro Romero hoje. o Romero hoje, ele atrapalha, com todo respeito ao Romero, ele atrapalha tudo que o Fortaleza vai fazer. E eu pensei, pô cara, eu acho que ele vai com o Guilherme, eu quero que ele vá com o Guilherme. Não foi à toa que ele jogou sem centroavante contra o Águia. curiosamente, o Águia acabou de tirar o Paissandu nos pênaltis na semifinal do Paraense. Sério? Caramba! Sim, o Águia virou o jogo lá no Mangueirão, tá na final, vai pra sua terceira final de Paraense na história, já foi vice em 2008-2010. Ou seja, o time não é nem um morto, esse Águia que tirou o Goiás da Copa do Brasil e agora tá na final do Paraense, eu acho que isso dá mais força ao Fortaleza, na minha opinião. E o Fortaleza, ele tira o Galhardo, bota o Guilherme que fez uma partida... O Guilherme, ele podia ter feito a melhor partida da vida dele, mas acabou com uma das piores hoje. Mas mostra que ele é um jogador útil. Ele, uma das piores partidas dele pelo Fortaleza, que ele vai entrar no meu top negativo, ele se mostrou útil na pior partida dele pelo Fortaleza. Rapaz, veja, eu acho ele útil por outro motivo. Pela partida de hoje, eu não acho não. Se fosse pegar só o jogo de hoje, eu acho que ele... Eu vou explicar na hora do... É, dos individuais. Dos individuais, eu vou explicar o porquê. Certo. E aí o Fortaleza, ele começa a contra-gopear. E ele contra-gopeia, 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 vai perdendo o gol aqui, vai errando o contra-gope ali. E aí, numa bola despretenciosa ali, acho que, se não me engano, do Ganso, né? O John Kennedy faz uma bela virada, mas na minha opinião, esse erro já tinha acontecido com o mesmo o John Kennedy e com o Brits aos 33 no primeiro tempo, onde o Brits dá a frente pra ele. E olha que o Brits é um bom antecipador. Talvez hoje um pouco melhor que tivesse sido o Benvenuto, que ele talvez se jogaria um pouco melhor, mas como o Brits vem sendo titular, ele foi o escolhido, né? E aí o Brits, ele novamente dá a frente, ele não deixa, né? Ele deixa o John Kennedy dominar a bola. O John Kennedy faz uma bela virada, que a gente tem que dar o mérito do atacante, mas o Brits por duas vezes deixou isso acontecer, e aí o Fluminense diminuiu, e eu pensei, pô, não é possível, cara. Não é possível que os caras vão pro 3x3, os caras tão com cano, os caras tão com cano, e o Fluminense, ele começa a atacar, e ele tenta, mas sem muita objetividade, umas bolas cruzadas, o Forteza bem postado, uma partida muito, mas muito segura do Tite, muito segura, vai entrar no gol positivo, um leão ali pelo lado esquerdo, como vem jogando bem o Tite hoje, né? O que é que uma sombrinha não faz? E o Tite foi muito bem. Tem uma espirrada na bola ali, uma cabeçada. É, uma espirrada. Até quando ele errou, ele acertou, pra tu ver, viu? Até quando ele errou, ele acertou, quando a fase tá boa. Eu penso o seguinte, até quando ele tá bem, ele erra. Até quando ele tá bem, ele erra. E ele errou hoje, né? Ele errou nesse momento, e errou no primeiro tempo. Horrível aquilo ali, pô. Ah, que é, tem que ter um momento Tite, né? Eu brinco muito com o Benevenuto, porque ele tem que ter um momento Benevenuto do jogo. Ele pode ter 90 minutos impecáveis, mas vai ter um momento que o Benevenuto vai dar uma benefitada. Né? Mas ele é um bom zagueiro, no final das contas. É muito bom saber que tem o Benevenuto como opção, né? E aí, o Fortaleza, ele faz duas mexidas muito interessantes, na minha opinião. Ele entra o Sasha, e ele entra o Pikachu, que eram duas substâncias que eu pensava, talvez eu não tivesse tirado o Porquetino naquele momento, eu pensei que talvez ele tirasse um volante, mas eu acho que foi importante a saída do Porquetino. Primeiro, ele tava cansado, e segundo, ele entra com Hércules no lado, pra ganhar combatividade. né? E muito importante isso, porque o Fortaleza, ele cresce naquele lado com o Queno, ele cresce ali, ele bota dois jogadores descansados no lado esquerdo do Fluminense, que estavam muito perigosos com o Ganso, com o Queno, com o Arias caindo por ali, com muito perigo, um lado que não foi seguro no jogo hoje, na minha opinião, dos quatro jogadores que renderam pouco na partida hoje, na minha opinião, dois estiveram naquele lado, que são Tinga e Pritz, e o Fortaleza, ele bota ali, ele começa a marcar mais em cima naquele lance, e é daí onde sai, né, o Fortaleza, é daí onde sai a tranquilidade do Fortaleza. O quarto gol vem da esquerda, de novo, com o Moisés, mas é a sobra com o Hércules já mais avançado, como meia direita, junto com o Pikachu, os dois jogadores que estavam completando, o Hércules bota e faz quatro a dois, e mantém a série, né, nunca, toda vez que o Hércules marcou um gol, seja pelo profissional, seja pelo aspirantes, o Fortaleza venceu a partida, e mais uma vez isso aconteceu, quatro a dois, e depois daí, cara, não teve mais Fluminense no jogo. O Fortaleza, ele foi um domínio absoluto, e o Fortaleza perdeu um caminhão de gols ainda por cima. O Fortaleza finalizou vinte vezes. Eu quero ver como é que você vai botar o Guilherme no positivo hoje. Ah não, negativo, negativo, negativo. 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 E o Fortaleza, ele fez ali um jogo incrível nesse momento, ele dominou o jogo, ele faz isso ali, podia ter feito, se ele já podia ter feito mais gols, naquele finalzinho, que a gente já conhece, né, onde o Fortaleza, ele tem aqueles mesmos finais de muita intensidade também, né, hoje o Fortaleza podia ter saído com mais um, dois ou três gols, só depois dos 42 minutos. Só depois dos 42 minutos, o Fortaleza podia ter feito três ou quatro, dois ou três gols ali, tranquilamente. Foram vinte finalizações, agora o Minhoca talvez, foram doze no gol, né, Minhoca? Foram doze no gol? Doze? Sei lá, foram dezesseis. Essa estatística do Fortaleza, eu acho impressionante. O Fortaleza finalizou vinte vezes, dezoito no alvo. Dezoito? Dezoito, velho. Cara, você fazer uma conversão de noventa por cento das suas finalizações no alvo contra o Fluminense, surreal, cara. E assim, porque assim, acontece às vezes... Se finalizar oito, as sete no gol, dez, nove vai no gol, mais vinte. Fora as que não conseguiu finalizar por erro individual. É, por algum detalhe a mais, o lance do Pikachu, que demorou a soltar a bola e sofrer a falta ali para ter dado o passo para o Guilherme. Mas assim, essa estatística para mim é impressionante. Não ia ser gol não ali, no dia do Guilherme, eu ia sair na dúvida. Ia piorar. Ia piorar o dia do cara. Mas, cara... É bom não ter tocado. Porque ele ia acabar inviabilizando o Guilherme. E ele é útil, de fato. Mas hoje, ele é útil. O Guilherme, o pessoal está meio aí puto com o Guilherme, mas eu acho que não é momento de se pensar nisso. Não é momento de se pensar nisso. Não é momento de se pensar nisso. Porque, cara, são cinco anos de Série A e são cinco anos ali jogando... O Fortaleza teve bons momentos em todos os anos da Série A. O Fortaleza fez um 2019 muito seguro, muito tranquilo. Fez um 2020, que vinha bem até a mudança de comando. O Fortaleza fez ali um primeiro turno muito bom ali para o nível que ele estava de investimento. Chegou a ser sétimo lugar. Chegou a ser sétimo lugar. estava ali disputando a vaga na pré-Libertadores. Infelizmente, teve a mudança e a dificuldade de trazer um novo técnico. Mas, infelizmente, acabou pesando para o Fortaleza aquele segundo turno horroroso. E depois, a gente teve ali em 2021 Libertadores, 2022 Libertadores. Eu não sei o que vai acabar em 2023. Não sei. Eu não vou dar a margem como aconteceu com aquele vídeo que o pessoal sempre faz do Santa Cruz. brincando. Nós vamos para o Libertadores, você acredita? E o Santinho acabou, infelizmente, rebaixado. Não vou dar margem para dizer que o Fortaleza vai brigar por coisas grandes. A gente nunca sabe futebol. Mas o indicativo é esse. O indicativo, sem dúvida, é esse. O Fortaleza, pelas partidas que ele fez nas últimas semanas, ele indica isso. Uma grande temporada. Uma boa temporada. Ele ainda precisa de reforços no meio do ano. Precisa. Porque eu até acredito que talvez alguém saia no meio do ano. não vai passar impune na boa fase. Talvez perca ali o Hércules e tudo mais. E tem ali, por exemplo, o Fortaleza hoje usou os quatro volantes que tem no elenco. Os quatro jogaram hoje. Então o Fortaleza talvez precise ali no mercado pincelar quando abrir de novo no meio do ano. Mas fazendo isso direitinho, organizado, mantendo o clima bom como está. O Fortaleza tem tudo para alcançar um grande volante. não estou dizendo que vai ganhar alguma coisa, não estou dizendo nada de mais. Não concorda. Porque não dá para a gente afirmar que é futebol. Não dá. Mas indica que esse ano o torcedor do Fortaleza pode ser muito feliz. Seria assim, Luca. Seria tipo, o time teria que indicar de um jeito quase inversamente proporcional à ascensão que teve na temporada passada. Exatamente. Mas o momento atual, e aí não sei para sublinhar isso aqui, o retrato de agora aponta para uma grande temporada do Fortaleza. Mas, as altas é futebol. E a gente tem que lembrar, o Fortaleza terminou maio. O Fortaleza jogou o segundo número 30 hoje. Terminou abril, né? Terminou abril, pô, que maio isso? Terminou abril, vai entrar em maio, desculpa, a gente vai entrar em maio e o Fortaleza já jogou 30 jogos no ano. 30 jogos em 3 meses e meio de futebol. Uma média é um pouquinho menor de 10 jogos por mês. Por exemplo, esse mês o Fortaleza jogou 9 vezes. Mês passado, Mássico jogou 9 vezes. E vai jogar 9 de novo. A fome é só em junho, data FIFA. E olha lá. Não, porque se tivesse chegado na final da Copa do Nordeste, aí seria... E a gente ainda tem aquela questão, o Fortaleza vai viajar muito esse ano ainda. O Fortaleza ainda vai para a Venezuela, o Fortaleza vai para o Chile, vai para o interior do Chile, não vai nem para Santiago. O Fortaleza tem ainda 18 altamente desgastantes viagens na Série A, tem viagem na Copa do Brasil, o Fortaleza tem pelo menos, pelo menos aqui, no mínimo, mais 21 viagens na temporada. No mínimo 21 viagens na temporada. E para a gente, cara, que está no Ceará, é muita coisa. O Fortaleza vai passar e muito só de direção dos 100 mil quilômetros rodados no ano. a média de um Corinthians, de um Palmeiras por ano, vai variar ali de 35 a muito quando ele chega, jogando quase tudo e quase todas as finais, ele chega ali a uns 60 mil quilômetros. O Palmeiras não chegou a 90 mil quilômetros nem indo para o Catar quando foi para o Mundial. Imagina a gente chegar a 100 mil quilômetros jogando só aqui nas Américas, só pela nossa distância, isso sem contar as ridicularidades que são, isso com o Ceará na Série A, em anos que o Fortaleza praticamente não jogou no interior, esse ano já jogou uma vez, em Barbalha, e aí também, sem contar o que o Fortaleza vai para a Venezuela e tudo mais, jogando tudo, é muito surreal o que se passa, é muito difícil para a gente manter uma regularidade física a temporada inteira, então, o Fortaleza está de parabéns por esse início. Boa. Mioca, agora queria também que você trouxesse essa sua leitura do jogo, tá? Fique à vontade para falar a história desse 4x2. Você sabe que eu não sou tão fã de Diniz, né? Você sabe disso. Sim, sei. Gabriel Amaral, desde o ano passado, quando ele voltou, Gabriel Amaral, e ele estava coberto de razão, Diniz faria um grande trabalho, o Fluminense estava fazendo um excelente trabalho. Eu sou muito crítico de Diniz, muito crítico, mas, desde o ano passado, final do ano passado, eu reconheço que o Diniz conseguiu dar o seu salto, né? Até por conta do Campeonato Carioca, o Campeonato Carioca é um campeonato estadual, não vale nada, mas, eu digo, hoje o Diniz, o Diniz era muito atrelado àquele futebol do joga bonito, toque, toquinho, toquinho, como diria João de Dragnet, toque, toque e fumo. Pois é. Só que ele realmente, com o Fluminense, recente, do ano passado para cá, ele conseguiu conciliar o futebol envolvente que ele tem com eficiência, até porque ele conseguiu ter no seu elenco talvez a melhor composição daquilo que ele quisesse exercer. Cara, o que ele consegue fazer com o Ganso, o Ganso, você falar assim, no começo de 2022, o Ganso vai ser um dos principais jogadores do Brasil, você, pô, é piada, é como se a gente fosse falar do Luan hoje, do Grêmio, que era do Grêmio, hoje está no Corinthians e está praticamente sem jogar, ele conseguiu resgatar esse jogador, aí ele faz o Ária ser um grande jogador, o Nino, que é um jogador que poderia ser de seleção brasileira, foi seleção de base, e ainda tem o principal goleador que no caso é o Germano Cano. Então assim, quando eu olhei para esse jogo eu falei, cara, o jogo não vai ser fácil, eu até falei isso na sexta-feira e alguns torcedores do Fortaleza até falaram assim, Mioca está querendo rebaixar o Fortaleza, eu falei, velho, quando você enfrentar uma boa equipe você tem que reconhecer que outra equipe é melhor do que você, até porque quando você consegue vencer como o Fortaleza venceu, o feito se torna gigante, velho, é gigante como o Fortaleza conseguiu bater duas vezes no Palmeiras, numa mesma Série A, como ele fez no ano passado contra o Flamengo, venceu lá e venceu aqui, então vencer o Fluminense hoje é muito grande, cara, é gigantesco, e aí eu vou entrar na partida, destacando, claro, tem esse cara que está aparecendo na imagem, para quem está acompanhando, Moisés. Jogou para caralho, para mim foi o nome do jogo. O nome, o nome do jogo e vou até, quando eu for falar individualmente, vou falar de uma situação que se torna simbolicamente o jogo dele ainda maior, mas o Voivoda, durante o jogo, eu estou lembrando o que foi que falou aqui, foi o Vini, o Vini falou há um tempo atrás, que ele estava comprando lá pela rádio, e ele falando assim, às 8 horas e 58 minutos, procurei relógio, ele falou o seguinte, fica aqui meu protesto contra Thiago Minhoca, homem, deixe de ser frouxo, era o tempo todo na transmissão do jogo, não mais o Fluminense, confia no trabalho, filho, ele colocou essa mensagem. Reginaldo Silva, pronto, Vini trouxe essa mensagem aí, que Minhoca destacou, e Reginaldo Silva trouxe algo nessa linha também, como superchat. Tiago Arcolana Minhoca, o Fortaleza mostrou toda a sua virilidade hoje? Teve alguma coisa na transmissão também? Não, eu não sei, eu já não sei, mas por quê? Não, achei que você pudesse ter falado alguma coisa também nesse vídeo, entendeu? Pelo menos se eu falei, foi aquele lá ele que eu nem percebi, entendeu? Eu percebi isso, pode ter sido isso. Pior que agora, eu nem tinha pensado nisso, pensei de fato em... Enfim, eu não sei por qual o motivo, mas assim, se a virilidade, virilidade, virilidade que o Fortaleza que está mencionando é o ímpeto, o máximo que o Fortaleza pode alcançar, acredito que sim, mas assim, de uma maneira de jogar do Fortaleza, eu acho que esse Fortaleza tem várias formas de jogar. O que o Voivoda fez hoje contra o Fluminense é mostrar, muitas vezes, como se ganha de um adversário que é mais qualificado que você, e que se você entrar no jogo dele, você vai acabar sendo derrotado. Esse foi um jogo, como o Vini mencionou, que eu ficava, ah, não, mas o Fluminense, porque eu falava assim, estava 3x1, eu falei, velho, mas é o Fluminense, e o Fluminense está com os principais jogadores em campo agora, está com o Gans, está com o Arias, está com o Camo, entendeu? Então, assim, tem muitos jogadores de qualidade, e aí quando faz o 3x2, eu falei, tá vendo? É por esse motivo, o jogo não acabou, o Fluminense não para. Quando o Fortaleza fez 4x2, eu falei, o Fluminense não está parando de atacar. Ainda teve uma bola que passou ali aos 45 segundos do tempo, uma bola que passou ali em frente à área do Fernando Miguel, eu falei, se ele faz o gol agora é 4x3, e eles não vão parar, cara. O Fluminense é uma equipe que não para de atacar, não à toa, eu considero hoje a melhor equipe do Brasil. E o Voivodo, eu acho que ele leu muito bem o jogo por um motivo, assim, para mim, eu acho que foi mais perceptível. Teve uma hora que eu não estava olhando assim, eu falei, peraí, velho, o Pochettino não está ajudando tanto assim defensivamente, o Galhato também não, sabe assim, está todo mundo meio que olhando o Fluminense. E aí depois, com 30 minutos do primeiro tempo, eu entendi o que é que o Voivodo estava pensando, que é tipo assim, cara, ele entendeu que o Fluminense até essa margem, um pouco depois ali do círculo central, está tudo bem. Pode deixar, não precisa fazer pressão alta, por quê? Porque várias equipes, Celso, quando vão enfrentar o Fluminense, querem fazer aquela marcação alta, pressão, tentar roubar a bola desesperadamente, meu amigo, três tos, pá, 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 cano livre, cano livre, e lá você está tomando gol. Então, se você for de maneira muito, muito afoito para tentar recuperar a bola, isso não vai dar certo. Então, o Fortaleza entendeu muito bem a partida, Galhardo, muitas vezes o Pochettino ficava só fechando o espaço, só fechando o espaço, e o Fluminense toca na bola. Tanto que, quando você olha no volume de finalizações, é bem menor do Fluminense, porque o Fluminense teve dificuldade. O Fluminense, ele não vai arriscar de fora da área, dificilmente ele vai fazer isso. Então, ele tenta sempre procurar uma jogada para ficar mais pronto na área e, se possível, finalizar dentro da área. Então, o Fortaleza entendeu isso muito bem, povoou muito bem o seu setor defensivo, e aí, mesmo o Luca mencionando dessas falhas que o Brits acabou cometendo, eu acho que aí é onde entra, cara, é o Fluminense do outro lado. O John Kennedy é um jogador muito rápido, e o Brits, que eu acho que é um jogador muito bom, das duas vezes, ele fez a leitura errada. Concordo que foi um erro do Brits, mas, no geral, o que se viu foi em Fortaleza, permitiu o mínimo possível ao Fluminense, de oportunidade, o mínimo possível, dado esse Fluminense, que é capaz de enfiar a sacola em você, como ele fez, por exemplo, com a América Mineira, como ele fez no jogo passado, que venceu só por 2x0, mas podia ter sido bem mais. Então, eu acho que esse foi o mérito principal do jogo. Era um Fortaleza entendendo em qual região do campo ele tinha que se preocupar mais, e determinada região do campo, tipo, não, tudo bem, Fluminense, quer ficar com a bola, fique com a bola. E aí, uma coisa, o Kaká, que também já comentou aqui. Um abraço, viu, Kaká? Deixa eu tomar um pouquinho de água aqui também. Agora está complicado. Kaká também é aqui do nosso time, e tem sempre voz aqui com a gente. Um abraço, meu irmão, você é muito querido, velho. Enfim, o ponto que foi fundamental, o Kaká falou uma coisa que eu achei muito interessante lá no Twitter, que eu coloquei essa estatística, das 20 finalizações e 18 no alvo, tendo apenas 30% de posse da bola, foi o seguinte, o Kaká falou o seguinte, uma coisa que a gente olhou no jogo de hoje, que a gente tinha falado no jogo de São Lourenço, a gente falou no jogo contra o Curitiba, que o Fortaleza muitas vezes ia para o ataque e não finalizava, que era a questão da objetividade, que é o, o que é o Moisés, o que é o Moisés? Moisés é um jogador que muitas vezes está com a bola, ele vai e tenta, 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 mas não chuta e às vezes não dá o passe. E isso muitas vezes atrapalha, jogadas de ataque promissoras. E dessa vez não, o Fortaleza era uma equipe que sabia que, tipo, cara, se a gente não aproveitar a chance, a gente vai acabar desperdiçando a possibilidade. E o jogo inteiro, olha que coisa, poderia ser um jogo onde o Fortaleza poderia ter feito sete, oito e tudo mais, mas o jogo não foi dessa atuada porque o Fortaleza perdeu muitas vezes chances e, claro, teve a questão Fábio, que foi determinante para o Fluminense não tomar mais gols. Mas o jogo dava a sensação de tipo assim, poxa, cara, como o Luca mencionou, terminou 2x1 no primeiro tempo, era a chance da gente fazer no primeiro tempo, já o placar maior, teve chance para o 3x0, galhar. Resolveu o jogo, podia ter resolvido o jogo no primeiro tempo. Já resolveu, aí terminou o 2x1, aí você faz o 3x1, tendo a chance de fazer o quarto, aí você não faz, você toma o 3x2. Ou seja, o jogo inteiro, ele não ficou totalmente calmo, aliás, ele teve momentos que parecia que ia ficar calmo, mas o Fluminense já ligava o alerta ali, ó, já estou fazendo aqui um gol, já estou fazendo aqui outro gol, entendeu? Então, o jogo se desejou para o Fortaleza fazer um placar mais relástico. Porém, o jogo, ele dava essa sensação, acho que depois do 3x2, acho que foi um momento que ficou mais, caramba, cara, a gente fez já tanta chance aqui para fazer muito mais gol, e agora o Fluminense faz o 3x2, e aí agora a gente pode acabar se perdendo nos últimos finais. Mas esse é o mérito que eu volto a destacar de novo o Voivoda, as escolhas que ele fez para o time continuar atacando, que é o que a gente destacava também nos últimos jogos. os jogadores que saem do banco que acabam ajudando. O Fortaleza foi muito, 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 é claro, com a questão do Moisés, que hoje foi um jogador muito mais objetivo, mas todas essas construções de jogadas ofensivas que o Fortaleza fez se devem muito à estratégia que o Voivoda fez muito bem. Que tem um detalhe, o Voivoda nunca tinha vencido o Fernando Diniz, era até uma pedra no sapato, era um dos tabus, que eu acho que até o Luca falou aqui da outra vez, que a gente falou assim, o Fortaleza quebrou o tabu de nunca ganhar da Argentina, nunca venceu o Curitiba, e aí ele trouxe até um tabulato também contra o Agri, que eu nem lembro qual foi, e tinha também contra o Fluminense, que era nunca ter vencido o Fluminense do Diniz, e nunca também, desde 2005, né, Luca, que não vencia o Fluminense jogando na Arena Castelão. Então, assim, o Fortaleza, nesse momento, nesse contexto que foi o jogo, Celso, eu acho, eu acho, que o Fortaleza pode até ter partidas mais importantes até o final da temporada, pode ter partidas mais importantes, sei lá, um jogo importante de Copa do Brasil, de Sul-Americana, né, muita gente até acha que o Fortaleza tem chance de brigar por título, acho que também tem, mas não coloco como favorito, favorito, mas em todo caso, essa atuação de hoje, pra mim, ela é uma aula, uma aula, para você superar uma equipe que é mais qualificada do que a sua. a estratégia do Fortaleza foi muito bem executada e o Fortaleza poderia, assim, sem sombra, meter uma goleada no principal time hoje do Brasil na minha avaliação. Por isso, eu vou, inclusive, pedir pra Rafael Relógio que, por sinal, tá fazendo a última live dele com a gente. Ficamos cansados de Relógio, resolvemos botar ele pra fora. O Relógio tá indo pra um novo desafio profissional, tá mudando de carreira, inclusive, e vai precisar se dedicar aí aos estudos, mas sabe que sempre vai ter as portas abertas aqui com a gente e vai sempre fazer parte aqui da nossa família, tá? Esse é relógio? É, mas por esta passagem, a segunda passagem de Relógio aqui no nosso time, vai ser a última live dele, tá? Um abraço pra você, meu querido. Porque ele saiu, depois voltou, né? Voltou, exatamente. Mas um abraço de novo pra você, você sempre vai ter as portas abertas aqui com a gente. Vou pedir pra Relógio trazer aqui, pra tela, pode dar trabalho pra ele, eu pedi pra Relógio trazer aqui na tela, algo que tá repercutindo, e a galera aqui no nosso chat até pediu pra gente falar um pouco, que foi esse comentário aqui de Fernando Praes, mais do que o comentário de Fernando Praes, né? aqui, na verdade, a gente precisa entender como a ESPN, que são os créditos, que traz nesse rodapé aí o tom da análise da ESPN lá, que é o Fluminense joga mal, perde e deixa a liderança do brasileiro. Na linha fina, tem Fernando Diniz Scalaptime, misto, e o Tricolor não segura o Fortaleza. E aí tem uma galera que tá chateada aí com isso e tal, teve Paulo Nunes também dizendo que o calor atrapalhou o Fortaleza, né? O Fluminense, que é um time que joga na Suíça, né? Por isso que tá acostumado a temperaturas não tão quentes. A Islândia, né? Islândia. É, um negócio desse aí. Mas assim, vou falar pra vocês que velho, assim, de verdade, surpreende, sabe? A mim não surpreende, tá ligado? A mim não surpreende, eu acho que isso aí é... Aliás, assim, eu não quero ser, eu não vi, obviamente, o pós-jogo deles mencionando isso, mas eu acho, eu acho, eu não quero nem defender que a ESPN não, até porque a ESPN já fez isso várias vezes e não duvido de ter feito de novo a mesma coisa. Mas, muitas vezes, eles trocam os caracteres, certo? Dependendo da análise que tá sendo feita. Por exemplo, se eles começam a analisar, e eu acho que, assim, óbvio que a notícia deveria ser aberta com o mérito do Fortaleza ter vencido esse Fluminense. Assim, eu não tenho nem dúvida que é assim. Mas se, assim, a emissora queria destacar o Fluminense, a escolha do Diniz, ter começado com jogadores que não são titulares, enfim, é a escolha da emissora, né? Mas eu não acho que esse seria, assim, o meu abre da matéria. Mas, muitas vezes, eles trocam os caracteres, porque, por exemplo, eles poderiam começar com o Fortaleza e quando fosse abordar Fluminense, aí entraria esse caractere. Mas se fosse assim que a ESPN fez, é mais do mesmo que a gente conhece muito bem. Exato. O que eu digo para vocês é o seguinte, velho, eu acho que, na verdade, a gente só está vendo mais uma vez a declaração da emissora, da proposta da emissora, com quem ela conversa, sabe? O que Minhoca está dizendo, e eu concordo com ele, é que, jornalisticamente, porra, foi um jogo do Fortaleza, não foi um jogo do Fluminense, né? Celso. O grande protagonista desse jogo foi a equipe de Voivoda. Mas, de toda forma, eu já assimilei que a ESPN e o Sport TV, eles dialogam, o público deles, quando eles pensam, quem é o meu público? Ele não pensa, o meu público é o cara que está em Porto Alegre, o cara que está em Santarém e o cara que está em Mossoró. Eu não acho que eles pensam isso. acho que quando eles pensam no público dele, eles pensam no público de Rio e de São Paulo. Por muita benevolência, estende a preocupação dele para Belo Horizonte e para Porto Alegre, talvez em alguns momentos para Curitiba. Mas, na prática, é uma galera que enxerga Rio e São Paulo. O programa é formatado dessa maneira, tá? E aí fica a ressalva, Luca, para passar a bola para você. A gente foca aqui no futebol da região. Esse é o nosso compromisso. São dúvidas. O Guilherme que o Moussa até falou aqui que eles até modificaram depois os caracteres, que era exatamente... Boa. Porque muitas vezes, a gente como imprensa, o Luca também já trabalhou nisso, às vezes, a gente mesmo comete uma falha. A gente teve um momento desse, recente, até o Fred pediu para dar uma corrigida. Acontece. Às vezes, é a falta de percepção. E aí, é o lance do... Foi em relação à investigação de jogos. Isso, exatamente. A gente não teve o cuidado de citar onde era o problema e acabou citando dois clubes que não estavam envolvidos com a situação. Mas perceba, aí muitas vezes é um viés. Talvez uma pessoa que já estava tão habituada a olhar sempre pelo lado do Fluminense, mais uma vez foi lá e aí a própria emissora talvez tenha percebido, pô, vamos modificar aqui porque isso aí não pode ficar. Então, como o pessoal falou que eu estava passando, eu nem vi. Mas eu sei que a ESPN geralmente ela troca os caracteres no meio do debate. Falou. Cara, eu quero até que coloque de novo a imagem, se for possível, até porque eu acho que entra no meu ponto. Tudo que você está vendo nessa imagem, pessoal, não tem nenhuma mentira aí. A gente sabe que não tem nenhuma mentira aí. O Fluminense não jogou bem, perdeu a liderança, estava com um time misto, jogou com 7x0, não tem mentira aí. Mas existe uma propaganda brilhante de 1987 feita pela W Brasil para a Folha de São Paulo que eles começam dizendo vários feitos de um governo que melhorou o país e tudo mais e no fim o líder era o Hitler. É uma propaganda da Folha de São Paulo. Exato, é maravilhosa aquela propaganda. Que você consegue falar uma mentira com muitas verdades. Você consegue falar uma mentira com muitas verdades. esse é o poder da imprensa. Esse é o poder de trabalhar com comunicação. Eu, inclusive, levo isso muito ao peito quando a gente fala, por exemplo, de venda de pay-per-view, de direitos de transmissão. É muito fácil medir torcida por pesquisas onde algumas cidades têm uma má facilidade de fazer pesquisas do que outras. Por exemplo, como é que o Botafogo de Ribeirão Preto sempre tem entre as 25 maiores torcidas do Brasil em qualquer coisa, em qualquer pesquisa. Uma cidade de 300 mil habitantes onde tem muito misto, eu tenho três amigos de Ribeirão Preto. Nenhum deles torce pelo Botafogo. Para não mentir, um deles torce pelo Botafogo porque começou jogando lá. Acabou voirando torcendo o Botafogo. Por exemplo, tem a venda de pay-per-view. É claro que em estados mais abastados, a venda de pay-per-view vai ser maior. Aqui, por exemplo, existe a cultura no estado de Ceará, o Minhoca, não sei como é em Recife, mas acho que não é muito diferente, Celso. A cultura de assistir o jogo no bar, por exemplo. Que é uma cultura muito grande aqui no Nordeste. Aqui no Nordeste é uma cultura muito, muito grande. E PPV é caro, cara. PPV é caro. Por exemplo, eu pago Globoplay e Premiere. Eu gasto brincando aqui, sei lá, R$60, R$70 por mês só nesses dois e é o mais barato que tem, né? É o mais barato. Então, a gente consegue falar uma mentira com muitas verdades. E a gente pode aqui continuar nessa situação que a gente sabe que eles, naquele momento, estavam falando para o público do Fluminense. Como da mesma forma a gente pode chegar aqui, teve ano passado que o Fortaleza venceu o Flamengo por 3x2. Jogando muito bem com um gol no último minuto e no outro dia o Fortaleza como o Flamengo jogou mal e o Fortaleza jogou, não jogou, não falou do Fortaleza, não falou da boa partida. Como, por exemplo, uma vez o Flamengo venceu o Fortaleza com um time misto no Castelão, que foi uma grande vitória em 2019, por exemplo, mas ninguém citou, por exemplo, que o Fortaleza também estava com o time reserva. O Fortaleza jogou com o time reserva absoluto, o único titular daquele jogo foi o Felipe Alves, por exemplo. Então, a gente sabe dessas situações, a gente sabe que isso acontece com a imprensa, a gente sabe, cara, eu estou cansado das minhas agressões que a gente sofre em toda a transmissão contra o clube do eixo. É cansativo, mas elas existem. A única forma que a gente pode combater isso é dando força aos nossos trabalhos, da mídia independente, da mídia nordestina. Existe muita divisão, às vezes, por uma rixa interestadual boba. Claro que sempre eu vou puxar um pouquinho, o Léo vai puxar um pouquinho para a nossa Sardinha porque é onde cresceu. É normal, os minhas às vezes puxaram também pelo lado de Pernambuco que é onde eles cresceram. Tem toda a questão afetiva também levada a tudo isso. É normal, mas no fim, o que a gente quer aqui, a gente não quer, por exemplo, o Ceará, o Fortaleza, o Sport, a gente não quer, a gente quer estar fazendo jogo de Série A aqui. Porque jogo de Série A traz mais gente, traz mais oportunidades, traz mais parceiros. Ninguém quer ver o time aqui, os times do Nordeste embaixo. A gente quer todo mundo em alta. Então, a melhor forma de ajudar isso é apoiando o 45, apoiando os projetos nos outros estados. Porque, cara, enquanto a gente não fizer uma união sólida aqui da gente e o Minhoca não deixar de ser misto, vai continuar desse jeito. Não, o que é isso? Também, também... Não, eu não me engano, foi só para ver... nada contra quem torce... Porque tu sabe que quanto mais se alimenta essa história do misto, mais o pessoal acha... Tu nem é misto. Tu nem é misto. Tu nem é misto. Tu nem é misto. Então, eu trouxe o time daqui de São Paulo. Pior foi a Juliana ontem falando no time dela. Quem viu, viu. Quem viu, viu. A gente tem uma live lá do Nato. Não foi ontem não, mas ontem do Bahia. Foi do Bahia. E tem alguma surpresa? Não tem alguma surpresa. Mas, vamos lá. Eu não tenho direito de ter hater, não. O Ju é a mais carismática desse nosso projeto aqui. De longe. Primeiro ou sem segundo. Mas, ó, galera, queria destacar isso, tá? Enfim, infelizmente, isso aí é... É, nem como novidade, mas... Enfrento, mas vamos em frente. Vamos tocar aqui o nosso barco e antes eu vou pedir para... para a galera trazer aqui o Beto Nacional antes de a gente entrar nos destaques do jogo. Até porque a turma deu uma acertada, tá? Acertaram duas apostas ontem. E a turma está começando a nossa recuperação. Lembrando, tá? Que o Beto Nacional é o principal parceiro aqui do 45 Minutos e lá você também pode contribuir de forma muito decisiva para o nosso projeto. Basta você criar a sua conta com o nosso código podcast45 betonacional.com a Beto dos Brasileiros cria a sua conta com o código podcast45 dessa forma toda vez que você fizer uma aposta dentro do seu palpite você vai estar contribuindo aqui com o nosso trabalho. E a gente está sempre trazendo dicas aqui para vocês, tá? Para vocês darem aquela turbinada na conta de vocês. Aqui, por exemplo, metemos um... Ambos marcam para Fortaleza e Fluminense e de fato um jogo aí de seis gols com os dois times marcando. Teve um retorno bem interessante a ordem de 1.84 e acabou tendo um retorno bem legal. E também postamos mais uma vez aí na vitória do Vitória. Essa máquina aí, jogo do Negra na Série B na liderança está bem. Na Série B 100% e aproveitamento 3 barras. Meu menino Osvaldo é muita bola, velho. Meu menino Osvaldo é muita bola. É a época do ano. Daqui a pouco começa a falar do ano. Menino Léo Gamalho também. Mas o negócio do Osvaldo aqui, tipo assim, Osvaldo é muito bom jogador. O negócio é que ele tem 35, 36 anos, bicho. Mas faz tempo que é desse jeito, né? É, mas não foi assim. 36. Já no São Paulo, porra, cara, jogou bem demais. Aliás, só vou botar aqui um parênteses aqui. Eu entrevistei o Osvaldo, né? Quando ele voltou de novo para o Fortaleza. E para quem olhou, assim, teve gente que tirou foto no dia que o Osvaldo estava e aí pegaram imagens minhas, assim, olhando assim, porque eu fiz uma pergunta para ele do título de 2012, né? Que foi a última vez que o São Paulo tinha sido campeão da Sul-Americana. Que era ele, Lucas, Rogério Senna e tal. E eu falei, caramba, velho, tipo, faz tempo que eu não vejo assim aquela última alegria do São Paulo aqui na minha frente, Osvaldo, que era muito bom. Ele jogou muito bem na época de São Paulo, mas foi esse parênteses. A minha cara encantada olhando para o Osvaldo. e olha aí, cara. E eu sou um campeão do meu time. do meu time. Que time que é campeão sem o jogo terminar é osso, viu? Valeu até o meu time por isso. É, mas ganhou agora recente com o jogo de 90 minutos. Pagou, né? Pagou. Pagou. Com o Dorival, agora vai, né? Vamos lá. Agora a gente vai com os nossos palpites dos jogos deste domingo, tá? Mas tem o Clássico Carioca de Flamengo e Botafogo. E eu acho que essa ódio de empate está interessante porque é impressionante como o Clássico Carioca termina em empate, velho. Ele está pagando 3,93 aqui o empate. Eu acho ruim, não. Vê aí. O Flamengo está muito bem agora, né? Rapaz, eu acho que o Flamengo é. E é o Botafogo, cara. Não, mas o Botafogo está sempre... É uma paternidade. O Botafogo está muito jogo invicto. Isso não é normal para o Botafogo passar muito tempo. Mas esse empate eu acho que está muito convidativo. Eu acho que é o Flamengo. Eu acho que é o Flamengo. Não, não. Eu acho que é o Flamengo com requinte de crueldade. Eu acho que é o Flamengo com requinte de crueldade. Tu acha que é atropelo, goleada? Não. Requinte de crueldade. Ou é uma goleada ou é aquela derrota assim de 1x0 com um gol chorado, roubado. É porque eu acho que está pagando mal o Flamengo para a gente apostar nele. Será que o Flamengo não vai dar uma segurada em alguns jogadores, não? Porque, sim, a gente precisa se recuperar na Libertadores, né? Minhoca, relógio, vê a dupla chance lá, os dois resultados. Vamos ver. O São Paulo lhe poupar, jogador. Quem? O São Paulo lhe poupar, bota o... Não, é... Vê, vê, vê. Dupla hipótese aqui. Empate ou Botafogo pagando 2,21. Vamos embora, sim. Botar uma curtiazinha pequena. Não, pequena também não, porque é só 2,21, né? É, 2,21. Acho que dá para soltar uma onça aí, pô. É? Dá, dá para soltar uma onça aí. Você gosta de matar as onças e tampouco a onça. Dois resultados, pô. Dois resultados, dois terços aí das alternativas. Pode soltar aí. Botando fé. Eu estou botando mais fé no empate do que no Botafogo. Remo Carvalho botou uma mensagem agora que eu vou te contar. O cara aceitava ser o torcedor do Ceará. Está bravo, está bravo. Aí, essa é a minha aposta. Qual a aposta de vocês aí? Inter. Eu acho que o Inter não ganhou, não. É carinha de empate também esse jogo. Não, o Inter é fraquíssimo. O Goiás é fraco. O Goiás é muito fraco. Ganhou por o Inter porque... Putz, né? O Inter perdeu para o CSA, pô. Não, mas jogando fora. O Inter joga muito mal fora. Mas o Inter quase perde para o CSA no Berengu. Também, também teve isso. Mas eu não sei, eu ainda acredito mais... O Inter tem muita dificuldade com o time que se defende, cara. Eu faria... Desce um pouquinho aí na Série B só para olhar o que é que tem de mais jogo aí. É que a Série B é difícil, né? Esse ABC e o Ceará tem cara de duplo marca. Assim, o que é que tem acontecido na Série B desde o ano passado, o Celso lembra muito bem, e que também está acontecendo esse ano. Os mandantes estão se aproveitando muito bem, assim. Jogar em casa é um ponto muito determinante. Mas a BC e o Ceará vai ser um desespero tremendo. Eu acho que quem abriu o placar... Eu acho que os dois marcam. Eu não sei, ó, cara. É um jogo de desesperados aí. O Sport vai com o time reserva, né? Se é o Sotal, né? Não viaja nem o titular. É, exato. Exato. Enderson vai? O Sport está pagando 4,22, pô. Sabe? É um time reserva. Esse time no Novo Horizontino é muito ruim, cara. É o meu problema com o time reserva é que é um time que não joga. Ó, Minhoca está sugerindo a vitória do Grêmio sobre o Cuiabá fora de casa. Está pagando 2,69. Eu acho que pode ser interessante. Uma dupla interessante aí. É um pouco arriscada, mas eu acho interessante, Minhoca. É, é porque o Grêmio... O Grêmio, às vezes, eu acho que ele joga muito no limite. Ele quase perdeu a classificação para o ABC, né? Ainda conseguiu garantir a classificação. Mas jogando fora de casa também, perdeu para o Cruzeiro. O Cruzeiro até ganhou hoje do Bragantino. Não sei, cara. Não, né? Sinceramente, aí os outros eu acho mais complicado. A minha... A minha garantia seria o Inter. O Inter. É que é pouquinho, velho, pagando aqui. É, pois é. Bora botar um ambos e marcam aqui para misturar e fazer uma dupla. O Inter e Goiás. Não, aonde? O que vocês acham que pode sair gol? Estou procurando aqui. Esse Flamengo e Botafogo. É, o Luca deu a ideia de ABC e Ceará, né? Ambos marcam. Ambos marcam. Então, bora ver como vai ser ambos marcam aí nesse mercado aí. Pior que eu também estou achando que vai acabar saindo ambos marcam. Ambos marcam. Acho bom. Acho bom. 2,04 a hora. Bota aí. Vamos formar essa dupla. Porque são duas equipes que não fizeram gols, mas a gente sabe que tem potencial para fazer gols. É, exatamente. Ó, eu iria aqui com a onça também. Está pagando 3,14 essa odd da gente. Acho que vai bem. Vai trazer mais duas onças, né? É, um prazer aí. Vamos ver se traz uma família. Ótimo. É isso. É isso. Ó, Bet Nacional está aberto para os brasileiros. Entra lá com o nosso código podcast45 na hora de criar a sua conta que vai ajudar demais, demais, demais aqui o nosso trabalho. Certo? Mais uma vez aqui, vou pedir para o relógio voltar a gente para a tela e vou chamar aqui alguns superchats que a gente recebeu antes que a gente entrar nos destaques do jogo. Onde está? Quem aqui mandou mensagem para a gente. Relógio já foi embora? Já largou o projeto? Relógio está dando corda aí. Relaxa aí. Sal, Avelar. Obrigado, viu, Sal? O Sal está sempre colaborando aqui com a gente. Olha, 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 olha com gosto. Na prática, vale com gosto. Sal, né? 10 dólares canadenses vale 126 reais. Não, é sério, irmão? Peraí. Claro que não, claro que não é sério. Eu sempre chuto esses números doidos, pô. Não. Deve estar custando, sei lá, uns... 3,65. É tipo... Ah, é 3? Pô, 30. Dá 36,50 essa brincadeira. Tá bom, tá bom. Sal, obrigado, meu irmão. Já paga o lanche da turma. Sal, Pivete. Mas esse... Esse tirando o Fred aí, quase todo mundo do projeto concorda, viu? Concorda, é. O que ele fazia é o seguinte, eu apoio com gosto. Vocês trazem um pouco da terrinha pra quem tá longe. É o Felipe Assis que chega, agrega muito. É o Fred. É o Felipe Assis concorda com essa frase total. Olha, Sal, todo mundo, todo mundo concorda. Do nosso projeto, tá? Todo mundo assina embaixo aí com você, concordando que Fred, tirando o Fred, todo mundo agrega. Obrigado, meu irmão. Relógio, tem mais superchat aqui pra gente? Acho que já lemos, né? Acho que é isso. Tem notícia, né? A Record fechou com a Série C. A Série C vai passar na Record. É, mas aí eu não sei bem, Luca, eu tava até vendo a matéria do Gabriel Vak. Eu não sei se é só com o Confiança, que é a filiada da Record de Sergipe que vai transmitir os jogos do Confiança ou se de fato é com as Record locais, né? Assim, então... Enfim, a gente vai averiguar, né? Pra qualquer coisa, trazer mais informações. Aonde? No NE45. É bom demais. NE45.com.br. Isso. Bom, dito isso, agora vamos pros destaques individuais aqui da nossa partilha. Vou começar com o Luca, tá? Eu quero entender daqui a pouco a visão dele sobre o Guilherme, mas isso vai ficar com os destaques negativos, tá? Vamos primeiro abrir com os destaques positivos. Na minha modesta opinião, o nome do jogo é Moisés. Não foi o único grande desempenho do Fortaleza, mas realmente acho que ele foi impecável. Impecável em todas as etapas do campo, do jogo do Fortaleza. Que disposição. Impressionante. Rapaz, eu vou começar aqui no positivo. Eu pensei assim, teve muitos jogadores muito bem, sabe, Celso? Achei que o Pochettino jogou bem. Gostei muito do Caio e do Hércules. O Caio um pouco mais. O Hércules bem também. Muito bem. O Hércules, ele flutuou um pouco no jogo, mas ele jogou bem no saldo final. Mas eu vou ficar em terceiro lugar com o Tite. O pessoal disse que eu pego muito no pé dele, pois o Tite vem jogando muito bem. Muito, muito bem. Você está em uma sequência de elogios que está impressionando. Pô, eu estou mais leve. Eu acho que é um remedinho. É um remedinho. Está ajudando. O Tite foi muito bem na partida hoje, muito seguro. Jogou muito bem, na minha opinião, apesar daqueles dois sustinhos, um no primeiro tempo e um no segundo. Mas, fora os momentos, o Tite foi muito bem. Em segundo lugar, eu vou colocar o cara que deu a assistência do jogo. Apesar de quatro gols, só teve uma assistência na partida, que foi o do Bruno Pacheco. Cara, Pacheco hoje jogou demais. Como defendeu, como atacou, como... Acho que foi o jogo do San Lorenzo, que eu falei que a dobradinha Pacheco e Moisés, quando eles se entendessem, ia dar muito certo. E, cara, hoje, meu Deus do céu, surreal como deu certo. Muito bem o Pacheco. ele só não foi o melhor do jogo porque teve o Moisés. O Moisés foi recompensado pelo ato do ano passado, onde ele deixou de fazer um gol. Jogou pra caralho, isso é doido. Jogou pra caralho, foi surreal, cara. Foram dois gols, os outros dois gols foram em bolas de sobra dele, perdeu o gol feito. Cara, o que o Moisés fez hoje, já são três gols em três jogos no Brasileiro desse ano, já são doze gols na Arena Castelão, são dez gols em campeonatos brasileiros, em Série A. Então, é muito muito bem ali o Moisés, um grande jogador. Ano passado, eu lembro quando o Fortaleza estava naquela situação do primeiro turno, a gente estava aqui numa live, acho que foi a live da derrota pro... acho que foi do Red Bull, se não me engano, uma live da derrota do Red Bull, e eu falei, e a gente estava comentando aqui, se o Fortaleza almeja sair dessa situação na Série A, vai passar muito pelo futebol do Moisés, e o Moisés foi muito importante ano passado, muito importante, e é um jogador que continua sendo muito importante, fez muita falta na Libertadores, muita falta, eu ouso dizer que se o Moisés estivesse em campo, teria sido muito mais disputada a situação contra o Serro Portenho, mas hoje ele mostrou porque ele tem toda essa confiança do torcedor tricolor, é um jogador muito importante, foi o melhor em campo, e foi, na minha opinião, uma das maiores atuações individuais que eu já vi um jogador do Fortaleza fazer, Celso. Já entrando nos positivos, vou começar com o primeiro que de fato o Moisés, como o Luca bem lembrou, que era esse ponto que eu queria destacar, há um ano o Moisés na Arena Castelão, ele teve um ataque, e perceba, era um contexto muito difícil, o Fortaleza largava mal na Série A, o Fortaleza, eu lembro demais no jogo contra o Fluminense que se falava isso, se não ganhar do Fluminense, aí a briga vai ser contra o rebaixamento, e o Fortaleza saiu derrotado, derrotado aquele jogo, perdeu de 1x0, e o Moisés ficou marcado muito pelo lance em que ele partia para o ataque, o Nino se lesiona, ele para de atacar para o Nino ser atendido, o Fluminense até exaltou, tudo bem que o Fluminense não devolveu nunca esse fair play, aliás, fez até o contrário, fez questão de não devolver o fair play nos jogos seguintes, mas é muito simbólico, sabe, que um ano atrás o jogador que estava sendo criticado por boa parte da torcida, por ter feito um fair play, e é difícil, assim, eu sempre gosto de falar, eu exalto a atitude de um jogador como esse, como eu falei isso há um ano atrás, eu exalto o jogador que faz isso, mas eu entendo a raiva do torcedor, o torcedor que sabia que o time estava mal numa situação que precisava do resultado positivo e viu ali o seu jogador abdicar de uma jogada por conta do adversário que estava lesionado, eu entendo a raiva do torcedor, mas eu não tenho como recriminar o que o Moisés fez no ano passado, e se torna simbólico essa excelente apresentação dele, eu acho que a outra excelente atuação que ele teve foi contra o Colo Colo no ano passado, no Chile, que o Fortaleza tinha que ter o resultado ali de pelo menos empate para passar de fase, e ele faz um jogo excepcional, no jogo de hoje ele poderia ter feito muitos gols, a cabeçada que ele dá por uma defesa monumental do Fábio no primeiro tempo, o segundo gol que ele fez é uma sacanagem, sacanagem o que ele fez, ele recupera a bola, parte, e aí é que está, que é o lance tipo, ele sabia o que ia fazer, especificamente o Moisés hoje ele sabia o que queria fazer, uma das críticas que nós tínhamos ano passado, é, e é algo que a gente tem que sempre estar em cima do Moisés, muitas vezes ele, pô, no clássico, ele mais querendo cavar falta, muitas vezes ele está ali naquela jogada, hoje não, hoje ele viu que tinha o zagueiro do Fluminense, ele limpou a jogada e ele bateu, porque se fosse talvez o Moisés de alguns jogos atrás, talvez ele fosse querer cavar uma penalidade, e era óbvio que a melhor opção, muitas vezes que o Moisés tem, que é essa qualidade de se desvencilhar da marcação, é tentar aproveitar para uma finalização, ele pode até perder o gol, mas ele tem uma chance maior de sair com muito mais possibilidade de um gol do que propriamente uma penalidade marcada contra ele. Aí é diretamente ligado à confiança, né, Mioca? Isso, mas eu acho que ele é até confiante demais, ele acha que sempre esse refugio dele do, eu preciso de mais um drible, mais um drible, e às vezes ele acha que vai dar certo. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, é porque arriscar de longe normalmente cobra um preço maior do que tentar cavar uma falta, sabe? Ah, sim, é isso que eu estou querendo dizer, é que ele vai nessa de tentar uma a mais para cavar uma falta e pronto, firmei o gol. Arriscar de longe, errar, tal, chutar em cima, quando você está com a confiança sem ser no alto, cobra um preço caro, pô. Às vezes cobra a titularidade, às vezes cobra a relação com o torcedor, é disso que eu estou falando, mas eu entendi com você essa coisa do ímpeto dele de querer ir a mais, né? Também tem a ver com personalidade, com confiança. Então, sim, o Moisés, para mim, talvez tenha feito a grande atuação dele com a camisa do Fortaleza e que consiga, por mais que você não consiga repetir uma atuação como foi a de hoje, tentar o máximo, não ser tão indeciso em algumas jogadas, ser objetivo, porque ele tem essa qualidade. Ele é muito habilidoso, muito inteligente, um investimento certeiro do Fortaleza, certeiro, e ele foi uma peça fundamental. Eu vou colocar na segunda colocação o Pacheco. Essa jogada do terceiro gol do Fortaleza, ela é curiosa, porque quando o Pacheco recupera, ele não é que ele dá o passe de maneira imediata, ele percebe que dá para conduzir a bola e na hora que ele conduz, ele meio que sai de dois jogadores e aí ele vê o Moisés livre, atrás da linha do meio do campo e ele dá o passe que ele já tinha feito, se eu não me engano, contra o Bahia, não foi? O gol não foi assim contra o Bahia, se eu não me engano? Ele que dá o passe que é atravessando também toda a defesa que estava bem aberta do Bahia para fazer o gol. Então o Pacheco, a cada jogo, a gente tem ressaltado isso, a cada jogo ele melhora, a cada jogo ele melhora. E era um jogador que precisava, porque eu sabia da qualidade da qualidade do Pacheco, mas como ele, vindo do Ceará, os primeiros jogos dele ele foi mal de fato, já tinha na época um zum zum zum, mas agora eu acho que ele está muito mais estabelecido e o torcedor agora já abraçou, tanto que ele próprio brinca nas redes sociais de Fortaleza, não, o Pacheco está sorrindo, o Pacheco está feliz e tal, porque ele é muito sério, ele é muito sério, e o Fortaleza é conhecido por ser um clube bastante extrovertido. E para fechar, cara, tem vários nomes que eu vou dizer. Até tem cabelo agora. É, tem até cabelo. O Tite foi muito bem, mas eu vou acabar ficando, deixa eu dar uma olhada aqui, porque eu estava com ele, ah, sim, é. Depois eu que persigo o Tite. Não, 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 não é isso não, o Tite merece todas as salvas, aliás, o time todo foi muito bem, mas eu vou ficar com o Pochettino, porque por um determinado momento eu achei que o Pochettino não estava jogando bem, mas eu acho que o Pochettino, o Pochettino, se você olha o primeiro tempo, repara, das chances que o Fortaleza criou, todas, quase todas, também todas é exagero, mas quase todas saíram do pé do Pochettino. O passe que ele deu para o Galhardo finalizar no segundo pau, cara, de manual, cara, de manual. Então, assim, ele foi um cara que, mesmo não tendo a mesma intensidade, e eu acho que foi de... Me pareceu... Jogou pra caralho também. É. Toda vez que ele tinha a bola e estava na frente, ele estava encontrando o companheiro, na melhor maneira. E era importante ter um jogador desse, porque muitas vezes você recuperava a bola e vê uma defesa mais espaçada, você precisa ter um jogador do passe, como o Pacheco foi e como o próprio Pochettino também foi. Então, muitas vezes, o Pochettino é cobrado, porque talvez não tenha a mesma qualidade do Caleb, não é tão vistoso, mas ele foi um jogador muito lúcido em muitos momentos. Então, eu acho que, na partida, ele foi muito bem, não foi tão bem defensivamente, mas eu acho que não era essa proposta do Voivoda, não era tentar recuperar a bola a todo custo da equipe do Fluminense, era esperar e numa zona de mais segurança recuperar essa bola, como o Fortaleza fez muitas vezes na partida. E pronto, aí já vamos pro lado negativo, né? Vamos, vamos nos destaques negativos. Eu só queria dar o pontapé aqui no debate sobre o Guilherme, tá? Pra falar dos destaques negativos. Fundamentalmente, porque eu quero entender qual foi a visão de Luka de atrelar o adjetivo de que Guilherme é útil ao desempenho dele hoje. Porque o que eu falei ali foi, eu concordo, Guilherme é útil, ponto final. A Série A é útil, ponto final. Sabe, eu acho que ele é um jogador muito útil pra um cenário muito recorrente das partidas, que é se o time tá precisando de velocidade pra aproveitar espaço ou pra fazer uma fumaça, tentar furar um retranco. Eu acho que isso é importante e é um jogador que ele consegue fazer isso. É um cara que tem um drible rápido, curto e tem uma finalização boa de fora da área. Então, isso pra mim já é suficiente pra dizer que ele é útil. Eu só tô querendo realmente entender, não tô tirando de onda, não. Eu tô querendo entender onde foi que você viu essas características dele na partida de hoje. Porque hoje, cacete, eu acho que ele foi lastimável. Eu acho que ele foi o oposto disso aqui que a gente tá falando. Ele é o cara que ele poderia ocupar os espaços, como teve espaço, mas ele errou tudo, velho. Tá entendendo aí? Meio que que faz assim. Joga contra o argumento que eu acabei de utilizar. Sabe? De ele ser útil e tal pra esse cenário de jogo. Era o cenário ideal pra ele e eu acho que ele foi mal pra caralho nesse cenário de jogo. Entendeu? Não, vocês vão me dúvidas. Eu vou colocar os outros dois da lista, né? Eu pensei muito no Galhardo, por exemplo, nessa lista hoje. Ele teve ali seus momentos, mas acho que ele ficou um pouco abaixo. Mas o Galhardo vai sair da lista justamente por causa do Guilherme. O Guilherme vai tirar ele da lista. Eu começo com o Brits. Não jogou bem. Acho que ele teve ali seus momentos, mas não jogou bem. Falhou e ali talvez se sentiu um pouco inseguro de ter um jogador um pouco mais forte fisicamente em cima dele, né? Talvez a melhor oportunidade tivesse sido o Benevenuto, que é um antecipador pra esse jogo. mas deu certo. No fim das contas, a gente tá aqui feliz da vida. O segundo pra mim, o Tinga, é um jogador que hoje acho que é titular por dois motivos. Um, pela confiança do Void, de ser capitão, e pelo Dudu não conseguir fisicamente se manter no time titular. as constantes lesões do Dudu não dão chance de ele brigar pela titularidade, mas o que cada um apresentou nessa temporada eu acho que o Dudu foi um pouco mais seguro. Não talvez no sentido defensivo, mas de bola, de jogo, do que se apresentou e o Tinga hoje novamente não se mostrou pelo menos ofensivamente tão forte e defensivamente ele pecou em alguns momentos, inclusive na hora do primeiro gol do Fluminense. E aí eu vou até colocar o Galhardo, eu não coloquei ele hoje, eu entendo o que aconteceu, mas ele não vai entrar no top negativo. Porque o Guilherme, na minha opinião, ele vai obviamente entrar no negativo porque o cara perdeu um caminhão de gols, ele literalmente tomou a pior decisão naquele lance do final do jogo que ele não sabe se chuta, se ele sabe se dribla, o Pikachu completamente livre do lado, ele tomou a pior decisão. Decisão que deixou, por exemplo... O Pikachu saiu revoltado. Revoltado, o Pikachu foi direto para o... Revoltado, Revoltado. e eu entendo porque o Pikachu tiraram o gol do Pikachu, o Hércules, ele queria fazer o gol provavelmente, isso é bom, mas espero... Mas a bola vai ter o Hércules ali, não está errado não. Pelo amor de Deus. Teve outra jogada também. Chegando ali, podia ser outro, podia ser outro. Mas tem que meter o pé mesmo para dentro. Aí ele é gol, quem meteu para ele é gol. Mas eu entendo a frustração dele não ter marcado e eu acho que eles ali vão conversar depois e vai dar tudo certo. Faz parte, é do jogo. É do jogo. Sim, ele fica puto, espero que ele fique puto mesmo, porque ali o cara fica puto. Se ele não ficar puto, não está no jogo. O Pikachu também deixou de dar uma bola para o Guilherme antes. Tudo bem, não nas mesmas condições, mas deixou. Eu acho que os gols que o Guilherme acabou perdendo foram acumulando e ele foi perdendo a confiança. Mas tem que levar em consideração que muitas das jogadas que o Guilherme perdeu foram jogadas criadas pelo próprio Guilherme. O Guilherme criou a chance que ele perdeu. O Guilherme entrou justamente para entrar, afunilar nesse centro. E é aí que eu vou entrar na importância do Guilherme. O Guilherme não é centroavante hoje, ele jogou esse falso nove. Ele já tinha sido testado assim contra o Águia. E é aqui que eu vou entrar. Há três meses atrás, quando a gente anunciou o Guilherme aqui no fim do One Live, eu disse aqui, pô, não entendo a contratação do Guilherme. Não entendi naquele momento da contratação do Guilherme. E eu faço a minha culpa. Hoje eu entendo. A gente olhando o que o Fortaleza busca no jogo, hoje eu entendo. O Guilherme é essencial para o Fortaleza. O Guilherme, entrando no segundo tempo, marcou gols e deu assistências importantes até esse momento da temporada. Hoje, ele não foi bem. Óbvio, não foi bem. Foi o pior em campo. Foi um dos piores partidos individuais da temporada de um jogador de Fortaleza. Foi. Mas hoje ele mostrou que é um jogador que pode fazer salseiro, que pode criar oportunidades, que pode dar contra-ataque. Um jogador que, quando está ali no final da partida, ele traz algo diferente. É um jogador de drible curto interessante. Um jogador de passada larga não é veloz, 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 mas é uma passada larga de um drible curto interessante. Veloz, é veloz. É um cara que dá velocidade ao jogo, sem dúvida. Aquela velocidade, ele não é rápido, mas ele é ágil, ele traz velocidade. Ele acelera a bola. Ele dá dinâmica. Ele acelera, ele dá dinâmica. E o Fortaleza precisa disso. Então eu espero muito que não queime o Guilherme por hoje. E digo isso para o Guilherme. Espero que, eu não sei se ele vai, acho que talvez nem veja isso, mas que... Ele acompanha. Guilherme, deixa o like, deixa o like. Mas, cara, eu já vi que, muitas vezes, jogador repercutindo besteira de crítica que eu fiz, viu? Muitas vezes. E que ele não leve isso como uma partida que vai determinar o que ele é pelo Fortaleza. Porque ele mostrou hoje mesmo, no pior momento dele pelo clube, que ele é útil, que ele agrega ao elenco do Fortaleza. E que o Fortaleza tem opções. hoje não é o dia para a gente olhar o que deu errado na partida. Amanhã a gente olha e melhora isso. Mas hoje é dia de tirar as coisas boas. Citaram aqui, usava, do Ted Lasso, que é a minha série favorita, adoro muito o Ted Lasso, é sensacional. E o episódio, o penúltimo episódio foi o episódio em Amsterdã. Não dê spoiler não, pelo amor de Deus, que eu estou assistindo. Tudo bem, não vou dar spoiler. Mas o episódio, só vou dizer que o episódio em si, ele não é um episódio muito interessante. Mas o desfecho dele, ele traz a dinâmica do que vai ser o resto da série. E eu acho que justamente isso. Às vezes a gente não precisa fazer a melhor coisa. A gente só tem que entender o que aquilo ali vai trazer de positivo para frente. e eu acho que é justamente isso do Guilherme hoje. Vão ter dias bons e ruins. Hoje ele não foi bem, mas a gente consegue tirar coisas boas do que ele produziu hoje. É justamente o meu ponto. Espero ter sanado a sua dúvida, Celso. Entendi o que você quer dizer. Eu tinha essa leitura do futebol do Guilherme. Acho que você faz uma leitura muito precisa do que ele pode entregar, só não acho que ele fez isso hoje. Mas eu entendi a sua leitura sobre ele e concordo. Mioca, agora vamos com seus destaques negativos, meu irmão. Cara, eu achei a atuação do Fortaleza absurda. Por isso que eu cheguei a citar, talvez vá ter jogos mais importantes para o Fortaleza na temporada. A atuação como essa, de entender o adversário tão bem e executar tão bem. A falha do Fortaleza hoje foi não ter feito gol, mais gols. Porque isso que o Luca mencionou, eu concordo com ele que Guilherme... Eu acho que o Guilherme não é que nem fez... não é que ele fez uma partida ruim, ele teve tomada de decisão ruim, a ponto de não aproveitar também chances claras que caem no pé dele. Entendeu? Então, eu não consigo citar um jogador mal. Eu acho que teve momentos, por exemplo, o Tinga. O Tinga, quando eu vi aquela bola bater na cabeça dele e para escanteio, eu falei que não me sai o gol. E sai exatamente o gol. Tanto é que na hora que eu vou comentar na rádio, para quem acompanha a transmissão da rádio, eu não falo nem da falha defensiva do sistema de defesa. Eu falo o começo da jogada acontece porque o Tinga e uma bola que ia ser para ali de fundo, não ia acontecer nada. O Tinga me coloca a cabeça naquela bola para gerar um escanteio. Então, assim, mesmo esses jogadores que em algum momento do jogo cometeram falhas, e é óbvio que isso tem que ser ressaltado principalmente o Fortaleza em alguns jogos contra o Ceará no jogo de ida do Campeonato Cearense na final, o Fortaleza teve chance de colocar a mão na taça e não fez isso. Perdeu muitas possibilidades para isso. E um time de qualidade vai sempre proporcionar grande chance e vai perder chance também. A questão é que você não pode perder tanto contra o adversário de qualidade como era o Fluminense. Em determinado momento, aquele 2x0 estava bom e poderia ter sido mais. Terminou 2x1. O 3x1 estava muito mais na cara que ia ser 4x1 do que o 3x2 que acabou se transformando. E isso custa caro em uma Série A. Fortaleza tem que ser mais os jogadores, eu diria. Porque o próprio Moisés, o Moisés, no começo do segundo tempo, uma chance, ele domina errado e teve uma outra chance, ele perdeu e na terceira que ele acabou fazendo o gol. Então, assim, esse tipo de coisa é uma crítica que eu faço para o elenco de uma maneira geral. Você tem jogadores de muita qualidade. O Pikachu, por exemplo, acertou um chute espetacular que o Fábio colocou para escanteio e ele tem essa qualidade. pesada de mão trocada ali, não foi? É. E por mais que ele reclame do Guilherme, e eu acho que tem razão em cobrar do Guilherme, é como o Luca falou, é uma situação de jogo ali, mas não pode esquecer do feito que foi do Fortaleza hoje de vencer a equipe tão qualificada como é o Fluminense. Isso vai acontecer em diversos jogos, oportunidades. O Fortaleza sempre precisa entrar no jogo criando oportunidades e, claro, os jogadores que eu acho que fazer um gol muitas vezes é você estar com a cabeça leve, sabe? Até às vezes para você estar frio numa jogada de dar uma cavadinha, dar um drible. E o que eu vi principalmente do Guilherme quando ele entrou é que ele ficou inseguro muitas vezes. Ele estava cara a cara com o Fábio, ele tinha a opção do Pikachu do lado e aí ele não pensou direito. Outras vezes, como por exemplo há uma semana atrás, eu destaquei para mim o Guilherme, não sei se eu... Não, o Pikachu coloquei como a melhor partida. Mas o passe do Guilherme para o Pikachu, eu falei, é de um jogador que entendeu que ele não precisava conduzir aquela bola. Dar o passe, o companheiro está melhor, numa melhor posição e foi o gol do Fortaleza naquele jogo. Então, eu acho que o Guilherme hoje é um jogador muito útil no elenco, não é por conta dessas tomadas de decisões de hoje que eu nem considero ele ter feito um jogo ruim, mas ele não soube escolher as jogadas no momento chave, no ponto ápice de fazer ali uma conclusão que também outros jogadores acabaram, o próprio Galhardo, o Galhardo finalizou uma, mérito também para o próprio Fábio, mas, enfim, acontece a do jogo e o mais importante, como bem destacaram aqui, que acho que é o ponto que fica... Qual foi aqui o comentário, cara? Eu esqueci agora, mas era falando que o Fortaleza agora tem que entender que é uma terceira rodada de Série A, foi uma grande vitória, mas ainda tem um caminho muito longo e como internamente o próprio Fortaleza analisa dessa maneira, o trabalho não é tão simples, você pode estar sofrendo todos os elogios hoje por tudo que você tem conquistado, mas a caminhada, como dizem, para você chegar em Jericoacoara, como é que é, tem que passar para o Morro Branco ou o contrário, coisa assim. Enfim, Fortaleza... Muito bom, Ano passado, eu não sei quantos pontos foram, o Luka, quantos jogos foram para chegar em sete pontos? Você tem aí? Ih, demorou. Sete pontos? Ah, demorou. Demorou muito, velho. Demorou, demorou, demorou. Demorou. Eu acho que passou da oitava ou nona rodada. Eu tenho aqui. Eu vou olhar agora, vou olhar agora. Eu tenho aqui, eu tenho aqui. Foi... Perdeu as três primeiras, não foi? Calma, opa, calma. Foi onze jogos. Onze jogos, três sete pontos. E agora em três... E a primeira vitória bem demorou. Foi, foi na nona rodada, quando ele resuminense. Foi no rio. Mas é isso, está de parabéns, Fortaleza. E a primeira vitória em casa foi na décima terceira rodada. É. Então é importante, importante para começar bem. Boa. Então, galera, eu queria fechar aqui a nossa live, mais uma vez, agradecendo a todos vocês, que participaram, contribuindo. Fala, companheiro. Eu só queria pedir um momento para elogiar aqui o belíssimo, belíssimo mosaico da torcida do Fortaleza para os funcionários. Foi legal. Rafael Silva, da análise de desempenho, a Toinha, da nutrição, Cesta, Cícero, Andrezinho, Guto, Fábio Marques, acho que eu também vi a Thaís Pontes da assessoria. Não vou falar tanto muito, porque é muito, hein? mas, cara, lindíssimo, lindíssimo, uma belíssima e justa homenagem ao dia 1º de maio, que está chegando aí na segunda-feira, feriadão que eu vou dormir bastante. É, e eu vou trabalhar. Tu vai trabalhar, eu vou estar dormindo. Acho que vou estar dormindo. Mas, cara, foi uma bela homenagem, merecidíssima essas pessoas. Cara, a Toinha é só de Floresta. A galera que faz o clube no dia a dia, né? Faz o clube. Cara, o Moral, o Moral está no Fortaleza desde 96, a Toinha está no Fortaleza desde há 52 anos, desde 1971. Cara, é surreal, cara. Quanta história tem ali, né? Então, cara, é belíssimo, belíssimo, belíssimo. E mandar um abraço para o meu cunhado, Emilson Assis, aniversário dessa semana, fez 40 anos, torcedor do Popote, do Esporte, Festa foi hoje. É, meu cunhado é de Pernambuco. Um abraço aí, Ponte, para ele. Milcinho, um abraço grande. Hoje era aniversário dele, mas eu estou sem carro e preso na calcaia na festa, infelizmente. Perdi 150 vezes de cerveja. Aliás, Celso, você viajou? Você não está em casa, é isso? Não, eu estou na Praia do Sossego, fica na ilha de Itamaracá, no local do Inferiadão. Estive aí no Carval. Pior que eu vou ter, que dar uma esticada amanhã ainda para João Pessoa. O negócio está correria por aqui, mas vai dar tudo certo. Itamaracá é bom demais, João. Muito bom. É, é muito legal. Muito bom. Muito legal. Estive aí no passado. Espero que vocês possam conhecer. Eu vi, fui agora. Na minha parte, não conte com isso, não conte com isso. Tu não conhece a Praia do Futuro, miserável? Eu já fui mais na Praia do Futuro que tu, pô. Eu estive em Itamaracá, agora no Carnaval. Eu fui numa barraquinha ali, velho, muito bom, lá perto do Forte ali. Tu já viu que está reformada a aula de Irassema ali, né, Meirelles ali? Já, já. Porque na hora que eu peguei o Uber para chegar, tinha uma reforma ali na descida ali, na rapazinha e tal. De vez em quando, eu acabo sabendo as coisas da cidade aqui. Eu esbarro, eu esbarro. Aqui, aqui em Nicará, eu também estou reformando, fazendo os espigão, viu, meu, para tu saber essa notícia. Então pronto, beleza. Galera, um beijo de todos. Obrigado. Queria dedicar essa live aqui para o meu irmão, Rafael Relógio, que está fazendo a última live dele com a gente aqui na direção desta passagem, tá? Você sabe que tem um lugar aqui sempre para você. Viu, meu irmão? Um cheiro para você. Sucesso, meu velho. Sucesso, onde quer que seja, tá bom? Pedro Alves também. Possivelmente, ele faça essa transição, mas eu estou ainda na conversa com o Pedrito. Por enquanto, um beijo para Rafael Relógio, tá? Até a próxima, galera. Obrigado de coração a todos vocês que nos acompanharam. Lembrando que neste domingo tem a nossa estreia com transmissão de jogo. Como o Mioca falou, ao vivo, sem delay e de graça. E vou estar assistindo. Já fiz o meu negócio aqui. Já fiz o meu negócio aqui. Agora, daleap.com.br. Beijo a todos e até a próxima. Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL